Música Eu gostaria de começar dizendo assim, na verdade, da onde eu venho, o porquê de estar aqui hoje. Eu tenho uma experiência de 15 anos na área da assistência, né? É uma experiência que começou com uma contratação, um serviço público, né? E é desse local que eu falo, de uma profissional que trabalha há 15 anos na área da assistência. Então, assim, eu acho muito legal quando a Juliana fala desse marco, que é a questão da PNAS, da NOB, é demarcar o local do psicólogo oficialmente na assistência. Porque esse é o nosso grande ganho. Porque, assim, nada surge à toa. Se hoje isso está demarcado pela política, que é uma construção dos profissionais de experiências anteriores. Então, isso eu acho importante a gente estar sempre pensando. Outra coisa que eu acho que é importante estar falando é que, assim, desde 2008, eu trabalho no município de São José dos Campos, em São Paulo, e moro na cidade de Itaubaté. E na cidade de Itaubaté existe uma subsede do CRP São Paulo, subsede Vale do Paraíba e Litoral Norte. Lá, desde 2008, nós temos um grupo que discute psicologia na assistência social. Então, assim, é um espaço muito rico e que a gente troca muita experiência, troca muita angústia, troca muito. Porque esse é o momento, o momento de construção. Então, assim, procurem as subsedes, a sede de vocês e busquem esses espaços, porque eu acho que esse é o caminho da gente desenvolver uma prática com referência, com embasamento. Eu, atualmente, eu trabalho no CREAS, e, assim, São José tem uma característica um pouco peculiar. Antes dos ruas, ele já tinha muito serviço de proteção ao segmento criança e adolescente. Então, tinha projeto de atendimento à criança em situação de risco, violência doméstica, liberdade assistida, população de rua. Então, nesse momento, qual é a dificuldade do município? É de transformar todos os serviços que eram independentes e assumidos pelo poder público num serviço único denominado CREAS. Então, isso tem sido a grande dificuldade. E, hoje, o CREAS, que eu atuo, ele só atende... Ele é um que atende o segmento família, né? Então, assim, famílias com criança e adolescente em situação de rua, famílias de mulheres vítimas de violência doméstica, situação de denúncias de idosos. E a gente ainda tem os serviços específicos de violência doméstica, de atendimento à violência doméstica de criança e adolescente, e liberdade assistida e outros, né? Mas, assim, o que que hoje eu faço lá? A gente tem um projeto que atende especificamente a famílias que tiveram crianças em situação de acolhimento institucional e essas crianças retornaram ou para casa ou para casa de colaterais, enfim, para famílias substitutas, né? Então, há muito tempo a gente trabalha de forma interdisciplinar. Hoje, assim, eu tenho muita consciência de que isso é interdisciplinar. Porque a gente já teve a fase do multidisciplinar, onde estávamos lá, era um psicólogo, um assistente social, mas cada um no seu cantinho, né? Cada um defendendo o seu conhecimento, aquilo que fazia. Hoje a gente já consegue, assim, eu acredito que nesse avanço, de conseguir conversar entre as profissões, caminhar junto, articular as ações, né? Nós temos muitas ações conjuntas, existem situações da gente ir para a casa da família junto, sim. Existem situações de fazer um atendimento junto, sim, né? E, assim, isso só me levou a crescer profissionalmente, né? Por quê? Porque a troca, a construção em conjunto, ela enriquece muito o olhar. E, assim, não tem perigo de eu tomar o local, o espaço que cabe ao meu colega, porque a minha formação não é aqui, a minha formação é a formação do psicólogo. Então, o meu olhar, a minha visão, é a visão do psicólogo atuando. Então, e nisso eu vou contribuir. Também ele não vai conseguir ocupar o meu espaço. Ele não tem formação para isso. E, assim, a partir do momento que você se desprende desse medo de que um pode ocupar o espaço do outro, o que eu vou fazer, você acaba crescendo junto com a equipe. Então, assim, eu estava até comentando com a Rosária, né? Que eu achava que esse marco de colocar uma equipe constituinte de psicólogos e assistentes sociais interdisciplinar, né? É um grande avanço dos suas e também é um grande desafio. Porque, assim, você tem que tomar cuidado, você tem medo, tem medo, você é desconhecido, é desconhecido. Todo desconhecido traz desconforto para a gente, né? Então, mas, assim, vale a pena, enriquece o trabalho e quem ganha é a família. Porque, na verdade, o nosso foco tem que ser a família. E não é medo, essa parte do quadradinho é minha, essa parte do quadradinho é sua. Então, o foco tem que ser a família. O que é melhor para aquela família? E, há algum tempo, né, eu já cheguei a compreensão que, assim, na verdade, o espaço individual, ele não cabe a assistência. O espaço da assistência é o espaço do grupo. Então, assim, nem que seja o grupo familiar, mas é o espaço do grupo. A gente tem que ter sempre isso em mente, porque, senão, a gente começa a querer atender o psí da vida, o subjetivo de tudo, o individual. A gente leva para um atendimento que é clínico. E isso não é estranho, porque a nossa formação toda é voltada para a área clínica. Então, eu acho que isso são algumas coisas para a gente pensar. Na verdade, assim, o espaço do social não é o espaço do individual. E, se é um espaço, então, grupal, o que é que me cabe fazer? Isso leva a gente a refletir um pouquinho sobre o que é importante. Então, assim, lá a gente tem trabalho com um grupo de adolescentes, com um grupo de famílias, né, e você percebe o quanto é enriquecedora a troca entre eles e o quanto eles encontram as descobertas para os obstáculos que eles estão vivendo, né? Então, a gente também se desprende de ter o tempo todo, ter um laudo formado sobre todo o mundo, sobre toda a situação, e achar que vai ter resposta para tudo. É uma construção. Assim como é uma construção, a relação interdisciplinar que a gente tem. Então, é isso, é se desprender, é ter contato com a população, não dá você, você não pode mais assumir aquela, professor, vem aqui que eu sou o bonzinho, eu vou dar conta do seu problema, vamos fazer uns atendimentos que a gente resolve tudo. Não é assim que funciona, né? É um espaço de aproximação com a família e é um espaço de aproximação com as demais categorias. Hoje, o grande forte do trabalho é a questão da articulação de rede, porque sem a articulação de rede você não caminha. Então, assim, o tempo todo a gente está atrás, lá tem muito serviço para atendimento adolescente, criança, né? Então, assim, é atrás, olha, quem são os profissionais que atendem a criança na escola? Quem são os profissionais que atendem na fundação? Quem são os profissionais que atendem nas demais áreas? Vamos trocar um pouco. Quando é necessário, chamamos a família junto, olha, a situação é essa. Quais são as sugestões de vocês? O que a gente pode fazer para caminhar? Tá? Agora, a articulação de rede é muito importante, porque sem a articulação de rede a gente não caminha. E, na verdade, acho que é isso que eu queria deixar marcado, que, na verdade, interdisciplinaridade é positivo, é o grande avanço e é o grande desafio para o nosso trabalho, com suas, seja na proteção especial, seja na proteção básica, tá? Mas é o nosso grande desafio. A hora que a gente conseguir fazer essa articulação entre os saberes, essas interlocuções, a gente vai avançar muito e a coisa vai caminhar. Eu acho que é isso. Aplausos Obrigada.